Teste de impulsão da... Como que é o nome dessa moto aí? Da... Com... Com... Opressor. Teste de impulsão da opressor. Vamos ver por onde eu vou, onde eu vou, galera. Posicionar. Aí, vai. Vai. Nossa, o chapéu não desgruda da cabeça. Ela é... É o Indiana Jones. Ai! Eu acho que alguém caiu da moto. Ai!